E prestes a entrar na sua última volta, a pista 5, Ana Cabecinha, e a terminar na segunda posição, Pedro Isidro, vice-campeão de Portugal desde no Eros Baixa. Última volta para Ana Cabecinha, igualmente a entrar na última volta, Inés Eriques, e a entrar na meta-final, para chegar a campeã de Portugal, pista ao ar-livro, a distância de 10 km, Ana Cabecinha, a juntar assim o título de 10 mil metros em pista ao título de 20 km de estrada e aos 3 mil metros em pista coberta, Ana Cabecinha, a fazer a tribo em 2014. Ana, campeã de Portugal em 2014, qual é que foi a sensação nesta prova antes dos Campeonatos da Europa? A sensação, claro, é muito boa, voltar a repetir o título de pista no ano passado, não consegui ganhar este título. Este ano posso estar satisfeita com os meus três títulos nacionais, claro que saio daqui com a autoestima e com a motivação em altas para o Campeonato da Europa. Qual é que é a expectativa em Zurique? A minha expectativa é das melhores, porque fui oitava na Taça do Mundo, neste momento sou a sexta da Europa, claro que se tiver num grupo bom e se tiver muita cabeça o Campeonato da Europa, tudo pode acontecer. Obrigado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma